Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada que é compartilhada somente com você, é a análise do seu caso, sem fila de espera. Você mandou a sua história com as suas particularidades hoje, você já recebe a análise do seu caso amanhã. Tem também aqui na descrição a informação sobre o treinamento emocional, meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim. Olá, André, meu nome é Tal, tenho 20 anos, venho acompanhando os seus vídeos há algum tempo e gosto muito das opiniões que você dá. Preciso da sua ajuda, por favor, me fale o que você acha disso. Eu conheci um cara através de um grupo do Facebook há dois meses. Eu moro em São Paulo, capital, e ele em São Carlos, interior. Uh, meu bem, perto de mim aqui. Eu já era amiga dele no Facebook antes, mas um certo dia ele me chamou no Messenger e começamos a conversar. A conversa fluiu e nós vimos que tínhamos muito em comum. Então começamos a nos falar por ligação. Ele me liga quase todos os dias e ficamos horas falando no celular. Quando não estamos falando no celular, estamos nos falando por mensagem no WhatsApp. Depois de umas duas semanas de conversas, ele me pediu em namoro. Nossa, pera lá. Depois de umas duas semanas de conversa, ele me pediu em namoro. Nossa, gente, pedi em namoro. Só através de conversas. Então tá, né? E perguntou se podia colocar no Facebook que estava em um relacionamento sério comigo. Nossa. Nossa, que precipitação, não? E eu aceitei, fiquei muito feliz com isso, mas tem alguns problemas em relação a ele. Que me deixam com um pouco de receio. Ele faz parte de um grupo que não é bem aceito pela sociedade. Não posso revelar que grupo é. E o nome que ele usa nas redes sociais é falso. Porque ele disse que por conta desse grupo que ele faz parte, é perigoso para ele colocar o nome verdadeiro. Ele já me falou o seu nome verdadeiro completo. Ele disse que virá me ver e passar o fim de semana comigo. Disse que sempre vem para São Paulo. Ele sempre fala que me adora, fala até em casamento e ter filhos comigo. Mas às vezes ele some durante várias horas e depois vem pedindo desculpa. Falando que estava resolvendo uns problemas. Quando ele faz isso, eu fico preocupado e não consigo pensar em mais em nada. Só fico pensando no que ele pode estar fazendo ou no que pode estar acontecendo. Fico imaginando se ele está com outras mulheres. Eu não falo com mais nenhum homem, além dele na internet. Somente amigos. Sou uma pessoa muito fiel. Não sinto nem vontade de falar ou de ficar com outros. Eu realmente estou gostando dele. Mas tenho medo dele não estar realmente sentindo o mesmo por mim. Como posso saber se ele realmente quer algo sério? Ou só está brincando comigo? E se ele estiver ficando com outras escondido? Eu estou criando muitas expectativas e tenho muito medo de me machucar. Por favor, me ajude. Ai, meu anjo, olha, pelo amor de Deus, hein? Que ingenuidade também da sua parte, não? Bom, vamos lá. Ó, já vamos começar desde aqui. Eu estava esperando um ponto aqui, né? Um ponto para ver se eu conseguia parar para fazer o raciocínio. Mas não teve, né? Só teve aqui no fim mesmo o ponto. Ponto? Ponto final. Ai, meu Deus, viu? Olha, ele faz parte de um grupo que não é bem aceito pela sociedade. Não posso revelar que grupo é. Bom, o que me veio na cabeça aqui? Um grupo neonazista. Foi isso que, né? Me veio um grupo neonazista na cabeça. Que não é bem aceito pela sociedade. Nem deve, né, bem? Se for o caso, né? Não sei. O nome que ele usa nas redes sociais é falso. Ou seja, o perfil que você está vendo lá, provavelmente não é dele. Não, as fotos é dele. Você nunca viu esse cara pessoalmente, meu anjo. Como que você pode saber que as fotos que estão lá é dele? O nome que ele usa é falso. Olha, é perigoso para ele colocar o nome verdadeiro. Ele já me falou o seu nome verdadeiro completo. E como você sabe que é verdade? Ele tem uma rede social verdadeira? Se ele tem uma rede social verdadeira, por que ele teve que criar a rede social falsa com o nome falso? Porque ele participa desse grupo. Então, não me parece que ele tem uma rede social verdadeira. Não é o que está me parecendo aqui. Ele já disse o seu nome completo. Vocês estão entendendo a complexidade que é isso aqui? E a ingenuidade da nossa querida? Ingenuidade, né gente? Ele disse que virá me ver e passar o fim de semana comigo. Disse que sempre vem para São Paulo. Sempre fala que me adora. Fala até em casamento e ter filhos comigo. Pela madrugada. Olha isso, ó. Eu só converso com a pessoa. Eu nunca vi essa pessoa pessoalmente. Não consigo nem saber se o perfil dele é verdadeiro ou não. Se as fotos que eu estou vendo, de fato, correspondem às fotos dele. Ele pede para colocar relacionamento sério comigo. Eu aceito. Meu bem, será que ele não pediu isso só para dar mais credibilidade para o perfil falso dele? Hum? Você já parou para pensar nisso? Porque se eu coloco que eu estou em um relacionamento sério, marco o seu nome, certo? Aí as pessoas vão lá fuçar no seu perfil. Vão ver que o seu perfil é verdadeiro. Então, não vão desconfiar que o perfil dele seja falso, seja um fake. Ai, meu bem. O cara fala de casar, ter filhos. Como que alguém vai falar de casar e de ter filhos, sendo que nem conheceu pessoalmente? E você acredita. Eu não sei o que é pior. A pessoa que fala ou a pessoa que acredita. Tem que estar muito carente, hein, nega? Para acreditar nesse tipo de coisa aqui, hein? Olha o que a carência faz, hein? Tem que estar bem carente. Um cara que eu não conheço vem e fala de casar e ter filho. Eu não sei nem se eu vou gostar do beijo dele. Caso ele seja, caso a pessoa seja verdadeira, né? Porque eu acredito que você esteja vendo fotos que não correspondem às fotos dele. É foto aí de alguém lá da Rússia, bem. Tá? Lá, né? Sei lá. Da Ucrânia. Sabe umas coisas assim? E você tá aí encantada, né? Com um perfil que nem seja dele. Vocês não fazem ideia... Deixa eu falar. Olha, me lembrei. Vocês não fazem ideia de quantas vezes eu já recebi mensagem no meu Instagram, na minha página do Facebook, de mulheres dizendo que estavam usando minhas fotos para perfis falsos. Então, já recebi de uma mulher lá dessa região aí, sei lá, Ucrânia, não sei, veio, falou tudo em inglês, né, bem. E ela falava, você tem que tomar uma providência. Eu falei, eu vou tomar aqui providência, bem. Sabe, tipo, o cara colocou no Tinder lá da Ucrânia, sei lá, de que lugar aí. Afeganistão. Colocou meu perfil. O que eu vou fazer? Como a mulher me descobriu, não sei. Mas ela mandou os prints, tudo. Lembra que ela mandou os prints, né? Ela mostrando para ele, eu sei que não é você. Sabe umas coisas assim? Bom, teve uma vez que foi usado aqui no próprio Brasil, né. Inscritas aqui do canal começaram a me mandar print, né, de um cara que se passava por hétero ainda. Tem essa ainda. É tão tonto que ele pegou a foto de um gay para se passar, né, tipo, né, procura uma mulher decente, sabe umas coisas assim? Oh, meu pai. Então, quer dizer, tá vendo? Olha, eu já me vi dentro de perfis e a pessoa colocava assim, tipo, até fotos da minha adolescência. Olha, teve uma que me mandou os prints e tal, tinha foto da minha adolescência. O cara colocou na época, na quinta-feira, quando eu colocou o TBT. Eu lá, gente, adolescente. Adolescente não, tínhamos 18 anos, eu acho. Então, quer dizer, meu bem, um cara que você nem conhece pessoalmente e fala de casar e ter filhos. Gente, pensa no que eu tô falando aqui. O cara colocou fotos da minha adolescência, fez comentários, tipo, Ah, quando eu tinha 16 anos, sendo que naquela foto eu tinha 18. É que eu parecia mais novinho mesmo, não é, bem? Então, ah, quando eu tinha meus 16 anos, ou 15, ele colocou, né, legenda em inglês, tudo certinho. Você vê aquilo, você fala, nossa, é real. Era eu, bem. Eu, com 43 anos, hoje, tendo que ver minhas fotos de 18, numa rede social, de um gringo aí. Então, gente, pelo amor de Deus, menos carência, menos ingenuidade. Menos carência, menos ingenuidade, igual a menos sofrimento. Menos enganação. Sou uma pessoa muito fiel, não sinto nem vontade de falar ou de ficar com outros. É, então. Você para de viver sua vida, muitas vezes, por causa de um fake. Hein? E olha, eu vou falar pra vocês, hein. Nesses anos que eu atendo tantas histórias, eu já vi gente que ficou 4 anos, com a vida parada, focada numa pessoa, que estava distante, e depois a pessoa simplesmente fez assim, ó. Sumiu. Sumiu. Era fake. 4 anos. 4 anos. Nunca pediu uma chamada de vídeo, nada. Aí. Então, vai acontecer isso aqui. Pelo amor de Deus, gente. Mais razão, menos emoção. Tá? Emoções são importantíssimas na nossa vida. Mas, 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 busquemos colocar um pouquinho mais, sabe? Se conseguir ficar no equilíbrio, razão e emoção, melhor. Ótimo, já tá bom. Já é ganho, já. Mas, se a gente colocar, conseguir fazer a razão se sobrepor um pouquinho da emoção, melhor ainda. Melhor. Se não, a gente vê esse tipo de situação aqui acontecendo. As pessoas entrando nos piores enroscos. Tá? Bom, pelo contrário. Quando o cara falou que, né, ele participa de um grupo que não é bem aceito pela sociedade, não posso revelar que grupo é. Por aí, já vê que não seria o tipo de pessoa pra eu me relacionar, né? Já começa aí o negócio. Mas. Inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, ó, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Inscreva-se. Inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição.